Você sabia que o ovo caipira é o sistema de criação, não a linhagem das arras? Há pouco tempo um jornalista redomado falou pra mim que esse ovo padrãozinho, tudo vermelhinho, não é caipira. Pois, não é verdade. Se você pegar uma galinha caipira tradicional, da linhagem caipira, que bota o ovo azul, rosado, vermelho, esbranquiçado e colocar na gaiola e tratar com ração industrial de gaiola, você vai ter um ovo de gaiola também. Um ovo colorido, um ovo tudo colorido, azul, vermelho, mais um ovo de gaiola.